Olha aqui. Olha aqui a cabeça. Isso aqui é a cabeça, não é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Espera aí que estão batendo. Espera um pouquinho. Já vai, já vai. Você não compra isso. Você... Espera aí. Mocinha, fique sabendo que não mora, mas aqui... Pilarque! Eu levo o chupapo. Zanadete, que surpresa boa. Que bom que veio nos visitar. Inácia, vai buscar um pedaço de bolo pra Bernadete. Bernadete, vamos jogar futebol? Não, Tonico. Eu tenho um assunto importante pra falar... Com a dona Moçã. Deve ser importante mesmo. Pra nem querer jogar futebol. Bom, pode falar, Bernadete. Sabe que somos amigas. Entre a senhora e eu. Entre você e eu. Sim. Bom, então... É melhor nós irmos até o meu quarto, não é? Vamos. Vem. Vamos. E então? Pode falar, Bernadete. É um assunto que... Que eu não tenho coragem de falar nem com a mamãe. Sim. Sabe, dona Mocinha... Eu... Nunca tinha visto... Uma menina sem roupa antes. Nem no vestiário da escola? Nunca viu? Não. Não. A Cândida. Ela sempre me avisou para... Para nunca ficar sem roupa na frente dos outros. E não olhar também. Mas hoje... Eu fui nadar... Na cachoeira com a Cássia. Só nós duas. Ah, malandrinha! E tiraram as roupas... Não havia nenhum rapaz por perto, não é mesmo? Não. Ela tirou a roupa toda. Mas eu não. Sabe, dona Mocinha... Olhando bem assim... Olhando bem... Olhando bem de verdade... Eu acho que eu sou diferente dela. Diferente como? Dona Mocinha... Eu quero saber se... Se todas as mulheres são iguais... Ou se tem... Algumas coisas... Diferentes... Como os seios. Os meus são... São como uma tábua... E os da Cássia... Os da Cássia são... São como duas peras... Tão... Tão bonitinhos... Não... Não... Você faz cada pergunta... Eu que eu não entendo... Olha... Eu vou te contar a verdade... É... Eu já tenho... Uma certa idade... Não é? Não! Que eu seja velha, não! Aí eu me considero muito jovem! Mas, enfim, eu tive uma criação muito severa, muito rígida. E tem muitas coisas que eu não aprendi. E que sempre tive vergonha de perguntar. Por exemplo, você sabe como se fazem os bebês? Bebês? Algumas coisas eu sei, mas não em detalhes. Pois é. Mas eu era tão tonta, mas tão tonta, Bernadette. Que eu pensava que um beijo já era perigoso. Pior, pior. Eu achava que sentar num lugar onde um homem já estivesse sentado antes, que estivesse quente, eu pensava que bastava sentar naquela quentura que já ficava esperando beber. Puxa, eu era boba. Meu Deus, mas como eu sou boba. Agora eu andei conversando. Depois que o seu maior garido começou a se interessar por mim, né? E... Bernadette. Eu estou aprendendo cada coisa do arco da velha. Arco da velha. Não, mas não é isso que importa. Não, o que interessa... Bernadette, é que eu não posso ajudar muito você, não. Bom, meu querido, eu acho que nós devemos procurar um médico. Médico? Médico, por quê? Se você sente alguma coisa diferente, ele vai poder te aconselhar. Ele vai poder te dizer o que é que você tem de diferente. Vem, vem, por favor. Vem, vem, vem. Entrem, entrem, entrem. Que alegria vê-las aqui. O doutor Paulo sempre quis consultar essa menina. Quer me consultar. Por quê? Que curiosidade é essa? Ora, porque tem gogó. E menina de gogó é caso raro. Então, nós viemos porque a Bernadette tem algumas dúvidas. E eu não tenho muita experiência, sabe? Ainda sou muito nova, não é? Então, eu pensei que o senhor, como médico, poderia ajudá-la. Diga, Bernadette. Eu acho que eu tenho alguma coisa diferente. Faremos uma consulta e eu direi o que tem de diferente. Queira ir para trás do biombo e tire a roupa, por favor. Tirar a roupa? Claro. Quero que fique nua. Minha querida Bernadette. Vim conhecer minha família. Finalmente vamos noivar. Ah, que gosto conhecer sua família, Fabrício. Ah, que prazer. Ah, que prazer, senhor joelheiro. Oh, senhora. Ah, um grande prazer. Uma grande noite. É, cumprimente seu futuro sogro e sua futura sogra, Bernadette. É, cumprimente, querido. Ah, minha filha é muito tímida. Ah, meu bebê. Ela é tão tímida, tão tímida que na verdade, sabe que nunca pensei que Bernadette fosse se casar. Sim, porque na realidade sua grande vocação sempre foi... Vocação, rã, jogar futebol. Vocação para o futebol? Ah, que grande e extenso de humor tem este meu bebê. Ah, querida. É, na verdade sua grande vocação sempre foi um convívio. Meu filho também. Pensei que Fabrício seria padre, pois desde pequeno é coroinha. Não sai da igreja. Mas sempre quis ter netos. Padre é uma bonita vocação. Mas prefiro que meu filho se case e me dê muitos netos. Muitos? Oh, céu. Eu vi a Bernadette pela primeira vez na igreja. Foi o céu que nos uniu. Oh, Fabrício. Que coisa mais linda de ser tímida. Só penso que meu filho é novo demais para casar. É o que penso. Também. Ah, senhor Júnior, é verdade. Me dói o coração. Me dói o coração saber que tenho que me separar de meu tesouro assim ainda tão jovem. Bem, mas já que está namorando, não é? Pois então é melhor que se case logo. Porque uma menina assim tão linda como minha filha não pode ficar solteira por muito tempo. É melhor que se case depressa. Fabrício, você é muito novo. Mas se prometer-me ajudar na joalheria, ficarei feliz em apoiar esse casamento. Eu trabalharei de noite, papai. Estou apaixonado. E a menina? Gosta do meu filho? Eu, na verdade, bom. Olha, na verdade, não deve fazer essa pergunta ao meu tesouro porque é extremamente tímida. É capaz até de dizer que não gosta só para não fazer perfeita. Ah, mas eu sou, mamãe, muito preocupada com minha filha e tenho analisado esse pequeno romance o tempo todo. E vejo, vejo pelos olhos de minha filha que ela só pensa nesse casamento. Não é, Bernadette? Bem... Não é verdade, querida? Bem... Eu não consigo pensar em outra coisa, pô? Pronto, a resposta está nada. Ah, minha querida. Oh, oh, Fabrício, vamos ao brinde. Abre o champanhe. Abra, abra, meu querido. Isto. Oh, que beleza. É óbvio, meu querido, como é gentil. Mas antes, eu quero oferecer o anel de noivado à Bernadette. Até deixe-me ver o anel, minha querida. Ah, um solitário de diamante. Ah, que beleza de peça. Veja, Bernadette. Bernadette, estique o dedo para que o Fabrício coloque em você. Eu não vou esticar o dedo. Coisa nenhuma. O quê? Que minha filha foi criada da forma mais tradicional possível. Essa coisa de intimidade, só depois mesmo do casamento, não é, Bernadette? Ah, só depois de casada, ela oferecerá o dedo a você. Deixe que eu mesma coloque o anel no dedo da sua... É... Dessa... Ai, formosura de criança. Oh, minha querida. Está noiva. Noiva? Aos noivos. Aos noivos. Aos noivos. A minha amada Bernadette. É, Bernadette. Para! Você jogou o bolo. Ela não ia levar para o Soldado Peixoto? Ah, Bernadette, temos uma coisa em comum. Eu também não me sinto tão inclinada assim a casar, quero dizer. Não com aquele verme do Soldado Peixoto. Mas a minha família está me forçando e para a mamãe não ficar triste, eu disse que ia levar o dobro. Mas comigo é diferente. Você queria casar com o Danilo. Com o Danilo eu casaria agora mesmo. Pois eu tenho horror só de pensar em casamento. Por quê? Eu não sei. Eu sinto umas coisas esquisitas. Serão palpitações no peito? Um pouquinho mais abaixo. Dor no umbigo? Mais abaixo ainda. Oh, Céus! Será perigoso? É, eu não sei. Eu nunca ouvi falar de uma coisa esquisita aí onde está dizendo. Mas eu vou te ajudar, Bernadette. Não sabe como ficarei grata. Até hoje ninguém quis me ajudar. Dá até mais... Essa menina é mesmo muito esquisita. Mas o que será que há de tão estranho com ela? Seja o que for, eu vou descobrir. E se for para atrapalhar a Jezebel, farei o que puder. Olga, eu não vou te convidar para sentar porque imagino que seja uma visita rápida. Mas é claro que é rápida. Não temos mais nada que conversar agora que roubou o Danilo de mim. Se veio falar do Danilo, perdeu seu tempo. É, perdeu seu tempo. Porque eu estou aqui e eu tenho muita experiência de vida, né? E eu e a Aninha, né, Aninha? Nós temos muita coisa para conversar, para discutir. De forma que não temos tempo para a sua pessoa. Pois bem, eu não vim falar do Danilo e também não vim fingir que sou sua amiga porque não sou. E minha maior qualidade é a franqueza. Na boca da senhorita, a franqueza vira até defeito. Credo. Será que alguém pode mandar esse urubu sem asas voar daqui para fora? Epaminondas, por favor. Bem, diga logo do que se trata. O que que é? Eu não quero nada. Mas aquela menina, a Bernadette, ela esteve conversando comigo e... Ela é muito amiga da minha irmã, ela está sempre na minha casa. Ah, eu sei. Fui eu quem incentivou essa amizade. Pois é. Eu vim... Porque eu tenho dó da Bernadette. Dó? E você tem dó de alguém? Ela está noiva. Já sabe? Noiva? Sim, noiva. Ganhou um anel de brilhantes que parece até pesar nos dedos de tão grande. É... Mas a coitadinha hoje conversou comigo e ela... Ela sente que há algo de errado com ela. Ela já me falou que sente alguma coisa esquisita. E a senhora nada fez. Olga, você veio aqui para me criticar? Ah, não. Eu vim aqui para ajudar. Porque eu sei que a Bernadette já morou nesta casa e que ela gosta de todas vocês. Ela vive falando na senhora, dona mocinha. Embora não entenda que vantagens ela vê em ser sua amiga. Vantagem nenhuma. Somos amigas. Nos gostamos. Que lindo. Mas e se essa coisa que ela diz ter, essa coisa esquisita... E se for muito grave? Ai, eu já tentei falar com a Jezebel, mas ela não me dá ouvidos. Ela só sabe falar no casamento. E eu também não tenho tanta intimidade assim. Mas eu pensei... Será que não é a hora de descobrirmos qual é o problema da Bernadette? Pois vocês estão se imprometendo demais na minha vida. A Bernadette é minha filha. Esta noiva vai se casar. Portanto, não tem motivo para ir ao médico. Não tem, é? E muito menos motivo ainda para andar com uma sirigaita como você, que é falada na cidade inteira. Sirigaita, não! Sirigaita! Não discutam, não discutam agora, por favor. Eu estou com o problema e vocês têm de me ajudar. Pois muito bem, Bernadette. Olha aqui para sua mãe e me diga. Me diga, afinal de contas, qual é o seu problema, Bernadette? Eu não quero falar à frente dela. Dela quem, Bernadette? Dona Micaela, o que é que a senhora está fazendo aí? Feito um dois de paus? A senhora não percebe que esta é uma conversa particular? Está querendo ouvir para fazer o mexerico? Saia! Saia! Dona Micaela, a senhora saia daqui e embora não se trometa no assunto dos outros. Ora, ora! É a ludista mais mexeriqueira dessa cidade. Dona, recebeu. Eu saia embora mesmo e não quero ouvir nada. Ora, comece aí! Eu quero esse vestido pronto! Eu quero o vestido pronto! Pronto! Nossa, que coisa favorável. Pronto! Agora diga, Bernadette minha, qual é o seu problema. Eu sinto uma coisa esquisita. Oh, Céuza, ela sente uma coisa esquisita? Bernadette, minha filha, quem sente uma coisa esquisita é aquele pobre rapaz que quer se casar com você. Ele sim, ele sim não sabe a coisa esquisita que ele vai levar para a casa dele, que é você, que é um trampolho pobre daquele rapaz. E fique feliz, viu, Bernadette? E fique muito feliz, Bernadette, porque ele lhe deu este belo anel de diamantes, porque se fosse eu, teria lhe dado o anel de latão. Ah, chega! Chega! Ah, pelo amor de Deus! A senhora fala pelos cotovelos? Nossa senhora! A menina Bernadette diz que sente uma coisa esquisita. E eu acho que isso é caso de médico. Médico não, de jeito nenhum. Cândida. Aqui. Me diga uma coisa, Cândida. Por que é que toda vez que se fala em levar a Bernadette ao médico, você é culpada? Por que a menina está tão saudável, tão corada, não é? Bernadette, Bernadette, diga a sua mãe, onde você sente essas coisas esquisitas? Ah, por que é que você sente alguma dor? Não, porque se sentir alguma dor, realmente é muito grave. Sente alguma dor nessa região? Dô! 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 Eu não sinto, eu sinto... Uma coisa esquisita. Às vezes, até... Gostosa. Uma... Uma sensação... E tanto. Abra os joelhos, Bernadette. Doutor! 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 O que está vendo? É alguma coisa muito grave? Doutor! 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 O amor de Deus! O que o senhor está vendo? É tão grave assim? O que impede o casamento de minha filha? Bem, dependendo do casamento, tudo é possível. Eu acho melhor a senhora ver por si mesma. A mamãe vai olhar? Eu vou. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Minha filha, eu vou olhar sim. Eu, eu sou a sua mãe e meu tesouro e eu vou olhar. Não vai ter tão grave. Fique em casa. Dona Jezebel, levante, ajuda, levante, levante, levante. Eu penso, eu penso que, eu penso. Começou. Acalme-se. 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 O que é que você tem? Eu vou olhar. Não, não, não. Dona Bocinha, é melhor a senhora não olhar. Mas agora eu faço questão de olhar. E vou olhar muito bem olhado. Com licença. Dá a bolsinha. Com licença, Bernadette. Com licença. Simba, mamacinha. Eu nunca vi isso na minha vida. Lilia, Lilia. Vila, mãe, Gil. Com licença, mocinha, Lilia, curra. Nossa, notícia. Mas também não é ela pra se assustar tanto, doutor. Doutor, eu posso olhar? Não, Lilia. Você não pode olhar. Que curiosidade é essa? Mamã. Posso saber o que está acontecendo, hein? O que está acontecendo? Mas o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Ó, agora eu também quero ver. Não, você também não deve ver. Moça solteira não deve se aproximar dessa saia. E eu? Eu quero saber o que está acontecendo. Por que ninguém me diz? É que é uma situação, Bernadette, muito espinhosa. É? E se é uma situação espinhosa, por que eu não posso olhar? Agora eu também quero olhar. Não, Márcia. Márcia. Não, Márcia. Eu estou empurrando essa pessoa. Com licença. Mãe, ela é homem. Eu sou o quê? Justamente. É homem. A Bernadette não é ela. Mas ele. E que homem, doutor? Que homem? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Não. O quê? É muito simples. É muito simples, minha filha. Minha filha. Oh, eu nem sei mais o que dizer. Oh, eu nem sei ao menos como devo lhe chamar. O que eu quero dizer é que você é a sua pessoa. Você é... Homem. Ela é um homem. Homem. Essa coisa que você sentia aí embaixo das salhas, Bernadette, e que achava tão esquisita, é o que todos os homens têm. Como é que você não percebeu antes? Porque nunca me deixaram ver ninguém sem roupa. Eu também não podia me trocar na frente de ninguém. E você, dona Jezebel, como mãe? Como é que nunca percebeu? Ela? Ela nunca foi como uma mãe deve ser. Nunca me fez um carinho. Só me falava em botar no convento. Agora, trocar as minhas fraldas? Cuidar das minhas roupas? Nunca fez. Fala logo de uma vez, Cândida. Por que fez isso comigo? Tia... Fale! Fale, sua horrorosa! Desembuche! Bernadette... Bernadette, não! Não me chame de Bernadette! Você era meu filho. Seu filho... Já tinha dois anos. Seu pai tinha morrido e eu trabalhava de empregado. A dona Jezebel nunca soube que eu tinha filho. Porque ela era o tipo de patroa que não aceitava empregada com criança. Oh, essa! Imagine! Você ia aguentar o choro de filho de empregada dentro de minha casa? Então eu... Ai, Deus! Eu vivia com tanta dificuldade. O salário era tão baixo. Que você queria viver no luxo, Cândida! Eu não tinha dinheiro pra nada. Nem pra te sustentar. Quando ela disse que queria uma menina pra criar como filha... Então... Eu tive a ideia. Eu não tinha dinheiro. Ah! 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 Amor, amor, bonita, bonita, bonita... Aqui, aqui, aqui... Aqui, 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 aqui... Amor, 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 aqui... Não chora, meu filho. Você vai estudar. Você vai ser alguém. Eu sabia que a dona Jezebel não gostava de cuidar de crianças. E eu mesma cuidei de você. Quando você era pequena, era fácil. Depois, o tempo foi passando e foi ficando difícil. Então... Eu... Eu botei na sua cabeça que você não poderia ficar sem roupa na frente de ninguém. E nem olhar ninguém sem roupa. Ah, é por isso! É por isso que eu senti umas coisas esquisitas! E a senhora... Pretendia continuar com essa história... Até quando? Até quando o menino terminasse os estudos? Quando tivesse a possibilidade de ter uma boa profissão? Assim... De médico ou advogado? Até... Que pudesse entender... Quem sabe... Entenderia o meu sacrifício. Sacrifício! Cândida! Você me fez passar por ridículo! Me fez virar uma piada! Me fez sentir estranha! O que quer dizer estranho? Eu ainda tenho que me acostumar a falar de mim como homem! Porque eu sou homem! E gosto de ser homem! Me perdoe! O que eu fiz foi por amor! Por amor! Cândida! Eu nunca... Nunca vou te perdoar! O que é isso? Oi! Oi! Que lindo! Oi! Nossa! Mas você ficou muito bem! Bernardo, você ficou um lindo rapaz! Ah, eu... Eu fico grato! Tenho certeza que agora vão terminar os seus medos, a sua sensação de ser esquisito? Pode ter certeza? É, eu mesma. Se eu fosse uns anos mais novas, você não me escapava. Márcia? Márcia, você tá falando feito uma serigaita. Ô, pai, eu tô sendo gentil. A Márcia, às vezes, fala umas coisas que eu fico até acordada. Eu também. Quieta! Não dá palpite. Olha, eu ainda vou levar um certo tempo pra me acostumar, não é? Mas... Nós podemos ser amigos. Eu já te perdoei, Bernad... Bernardo. É, mas não abraça forte, não abraça... Repare, não abraça forte, não se dá um mapa. Bem, olha, está tudo resolvido. A Cândida foi pra casa de uma parenta. Que faça, bom proveito. E eu vou cuidar dos papéis. Então, amanhã mesmo chamarei o alfaiate para fazer novas roupas. Ah, só tem uma coisa que eu quero fazer. Ah, eu acho que hoje você pode pedir o que quiser. Nasceu de novo, rapaz. É como se fosse seu aniversário. Eu... Eu quero visitar a casa. Cássia. Cássia. Bernardo! Eu... Eu não posso nem devo falar com você. Papai proibiu. Cássia, eu sei que o povo fala, porque sempre andávamos juntas. Juntos, já quando eu era menina. Quer dizer, quando eu pensava que era menina. Mas, Cássia, eu não consigo ficar longe de você. Também tenho tanta saudade de Bernardo. Ontem... Sonhei com você. Eu também já sonhei com você. Eu tenho que ir. Se papai me pega, eu vou levar uma surra de cinta. Vamos nos encontrar escondidas. Na cachoeira? Ai, não sei se devo. Cássia, você sabe que eu te respeito muito. Por favor. Amanhã, eu gosto muito de você. Amanhã. Mas não conte ninguém. Amanhã. 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 Eu pensei que você não vinha mais. Eu não devia ter vindo. Sabe que estou proibida de te ver. Cássia, eu passo os dias, as horas, os minutos contando com os nossos encontros. E você sempre foge de mim. Não, Bernardo, eu não fujo. Mas estou comprometida com outro rapaz. O papai quer que eu me case com ele. Cássia, eu não tenho dinheiro para casar. Eu sou muito novo. E você também. Espere comigo. Eu... Eu não sei se consigo. O papai é muito bravo. Espere por mim, Cássia. Olha. Eu te amo. Eu não vou dar chance nenhuma a ela. E por que não? Eu também errei. Eu... Eu era uma moça pobre. Conheci um rapaz. Quando ele foi embora, descobri que estava esperando um filho. Uma menina. Por desespero. Eu deixei na casa de uma pessoa rica para poder criar. todos esses anos... Eu... De longe, eu olhei a minha filhinha a crescer. Sabendo que não era feliz. Sabendo que sentia a falta do amor de mãe, o amor que eu queria tanto dar à minha filha. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia como voltar atrás. eu não sabia como voltar. Eu não sabia como voltar A sua filha, eu não sabia. Eu tô com uma filha, não é? Não é? Mas nunca tinha me explicado tudo. Você me deixou aqui na porta da casa? Inácia... Eu bem que desconfiava. Por isso que eu deixei você ficar com a Darlene. Você lembra? No Natal, você me pediu uma mãe de verdade. Ela chegou. Que bom, que bom com você, minha mãe de verdade. Bernardo. Todos nós erramos. Eu errei, a... Ana Francisca me errou. Erramos sempre. Erramos sempre porque somos humanos. Mas também temos... Uma capacidade... Imensa de amar. Bernardo... É, dói a sua mãe. É... Cândida... Mãe... Ai... É... 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 Vílio... É! É... Vílio... Amém.